E aí galera, beleza? Eu sou o Eit25, mais conhecido como o Alvassalador, dessa vez no The Division 2, como prometido, aqui estou eu. Recentemente fiz um vídeo na DZ do Division 1 e agora é nada mais justo do que mostrar como está no atual momento o PVP do Division 2. Cara, independente do que acontecer aqui, eu quero te convidar para o próximo sábado, meio-dia, na Twitch, o link tá na descrição pra você me seguir lá. Falta pouco pra gente chegar aí nos 300 seguidores lá, conto com o seu apoio. Meu novo projeto é fazer as lives na Twitch e postar os vídeos aqui no YouTube e continuar com o meu antigo projeto aqui também, beleza? Então, próximo sábado, meio-dia, live do The Division 1, então conto com você lá, vamos se divertir, venha jogar comigo, certo? Bom galera, como que vai funcionar esse vídeo aqui? A mesma pegada do anterior. Vou entrar na DZ, vou ver se está tendo dificuldade para encontrar players e independente de quem eu encontrar, vou virar rogue e vou tentar eliminar ou ser eliminado. A tendência é eu ser eliminado, por quê? Porque essa build que eu estou utilizando é uma build de 6 meses, 7 meses atrás que eu usava, foi quando eu parei de jogar o Division 2 por N motivos, entre eles, o descaso dos devs para com o PVP desse game aqui, certo? Então, eu queria a sua opinião, pra você qual que é o melhor no momento, esse PVP, o PVP do 1, pra você qual que é o melhor jogo, deixe nos comentários, esse feedback é muito importante para um próximo vídeo. Qual que seria esse vídeo? Uma análise entre os dois games, aí eu vou interagir com vocês, fica pra próxima oportunidade, certo? Então, vou entrar agora na DZ, não sei se eu vou encontrar players com facilidade, mas eu quero mostrar exatamente isso pra você, né? No Division 1, vocês viram que eu achei lá um servidor full, e agora eu quero ver se eu consigo ter a mesma sorte aqui. Bora lá? Bom, galera, depois de trocar servidor três vezes, tá? Foram três vezes procurando player em cada um dos servidores, fui nas três zonas da zona cega, né? Inclusive a ocupada, e nesse servidor aqui eu encontrei players, tá? Então, tá aqui, ó, na realidade tem bastante, né? Vamos ver aqui como é que funciona. Cara, se eu sair aqui é provável que eu seja eliminado, mas, ó, tem um squad lá na parte superior direita, né? Lá no fundo lá, ó. Tá lá no fundo, deixa eu tentar levantar esse mano aqui. Ele tá tretando ali com uns rogues ali, né? Então, aí eles ficam nesse jogo aqui. Eu vou mostrar um pouco o PVP pra vocês. Vai, mano, pega a cover aí, cidadão. Então fica dois aqui, dois lá embaixo, mas de qualquer maneira... Nossa! Deixa eu tentar. Deixa eu jogar uma granadinha aqui. É, cara, até aqui... Achei que eu ia dar menos trabalho. Vou pegar a cover. O esquema aqui do... A diferença do... Desse... Desse jogo aqui para com... Com o Division 1 é exatamente essa. Essa questão de cover, tá ligado? Vamos ver aqui. Olha o avassalador! Olha o avassalador! Olha o avassalador! Avassalador! Ah, mano, mas sempre... Quem que me matou aqui pelas costas, hein? Ah, não acredito! Tá bom, mas eu cheguei a eliminar um, cara. Mano, isso daqui já é uma grande coisa, né? Squad inteira aqui. Mas bora lá, vamos... Vamos continuar nessa treta sadia aqui. Interessante, cara. Mas essa dinâmica, isso que eu quero mostrar pra vocês. No Division 1 era mais... Frenético, entendeu? Aquela pancadaria. No Division 2 já é mais dinâmico. Já é uma coisa mais... Entre aspas, lenta, tá ligado? Não sei nem se essa é a palavra justa em comentar. Mas bora lá. Bora lá. Falta... Bom... Mano, acho que vai ser meio difícil derrubar todo mundo agora aqui, hein, louco? Os caras desistirem aqui. Eu vou tentar mais uma vez, galera. Mas é muito difícil, entendeu? Mas só de ter derrubado um aqui, cara... Cadê os caras? Falta um só ali. Tem um? Ah, não acredito, cara. Calma, calma aqui. Ah, garotão. Falta um. Falta quem ainda? Bom, acho que agora eliminou todos aqui os rogue aqui, né? A ideia era essa mesmo. Falta um. Ah, falta um. Um garoto. Falta um. Um garoto. Ah, agora eu tive a ajudinha aqui dos bots, né, mano? Não, mas foi top, mano. Foi top. Eu achei que eu ia ter mais dificuldades pra encontrar players no Divisão 2, né? E eu, cara, vou ser bem sério pra você. Estou mentindo se isso aconteceu, cara. Troquei de servidor três vezes. Já achei aqui uma treta bacana. Lembrando mais uma vez que esse não é apenas o foco, a treta, né? Mas sim mostrar pra vocês que tem bastante players no Divisão 2, na ativa. Por mais que o jogo não esteja tão bom, assim, na minha opinião, tá? O jogo ainda tá fluindo, cara. Tá bacana. E, olha só, tem bastante aqui ainda, né? Então, show de bola. Galera bacana. Não vi ninguém xingando ninguém, por enquanto, ó. De boa. Normalmente acontece muito isso no Divisão 1. Deixa o áudio aberto e vai xingando. Aqui também no passado era, aí, ó. Tá vendo aí, ó? Galera aí, complementando. Top demais. Show de bola. Vou bater palma aqui também, que foi top, hein, mano? Show de bola, hein, galera? Ó, bacana demais. Quero agradecer aí todo mundo aí que participou dessa treta. E brigadão, galera. Então, deixe nos comentários aí e espero você no próximo sábado na Twitch, certo? Bacana demais aí o pessoal da treta aqui, ó. Show de bola. Então, resumindo a história, cara. Tem player nos dois jogos pra você que gosta do Divisão 1 e do Divisão 2. E você vai se divertir da melhor maneira possível. Valeu? Eu sou o Eti. E até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.